É hora dele, Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Cacau, agora é com você. Obrigado, irmão. Panela no fogo, meio-dia e dez, tá dando a fome. Salve, salve, simpatia, pode se criar amizade sem maldade. Juntos e misturados, podemos pelo menos facilitar as coisas. Terça-feira com nevoeiro baixo, garoinha. Para quem veio de moto logo cedo pela restaurada SC401, teve a ligeira sensação de estar em Los Angeles. Andar de moto em Los Angeles é sonho de qualquer motoqueiro do mundo. É de lá que sai para Santa Cruz, San Francisco e Las Vegas. Ou San Diego e Tijuana no México, se for para o outro lado. De trailer, feliz pelas praias do Nordeste e por ter a sua aventura compartilhada ontem aqui na tela do Amarelo, porém, sem o marido. E se isso mudou alguma coisa na viagem dos sonhos, foi para melhor. Quem diz isso é a Rosa de Lima, Helestrain, Reginaldo, que viu o programa de ontem no Recife, onde estavam circulando, mas aí se deu conta que faltava ele e o maridão, Hamilton, esse aí, ó. E a viagem pelo Nordeste, além das férias, teve como o maior motivo festejar os 38 anos de casamento a bordo de um trailer. Para quem achou muita coragem, uma mulher sozinha cair na estrada e no Nordeste, com uma caminhonete e um trailer atrás, tinha razão. Ali estava o seu marido formando esse casal feliz que acabamos de ver agora. Quando a gente pensa que vai ter uma semana sem confusão para homenagear as crianças e Nossa Senhora, o homem aparece com a camisa do Havaí. Presidente Jair Bolsonaro aproveitou o fim de semana no litoral paulista para descansar com a família e pegando todo nós aqui da Série B de surpresa. Postou foto nas suas redes sociais, como mostrei ontem, ele e a filha, os dois com a camisa do Havaí. Mas não foi só isso, não. A visita ao navio-patrulha Macaé também foi com o manto azul, aumentando a confusão. O que a gente tem que pegar o veneno de hoje? Então, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar o teu giro ali, a gente tem que pegar? A gente tem que pegar, então eu vou pegar o meu amor. Olha só, olha só, olha só. Ah, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa senhora ... A gente tem que pegar, o que é isso? Vamos lá. Bom, imagina o cara torcendo para o Figueirense ainda de esquerda. Hoje o time volta a jogar em Floripa, o Havaí sem a torcida. E a seleção brasileira no Peru, sem televisão. Prefeito Jean Loureiro é mais um entre milhares de pessoas na cidade, no Brasil e no mundo. Famosos e anônimos, ricos e pobres, mais ricos do que pobres e também pegou o coronavírus. Jean Loureiro acordou ontem indisposto, fez o exame e à tarde veio o resultado. Nas redes sociais, na mesma hora, comunicou dizendo que estava muito bem e que ia nesses dias trabalhar de casa. O prefeito sempre usou máscaras na pandemia e defendeu o isolamento. Medidas que, para ele e para alguns dos melhores cientistas do mundo, não resolvem. E como vai ser curar rapidamente, terá uma ótima oportunidade de transmitir toda a sua experiência ao nosso povo. Aguardamos notícias, inclusive dos remédios. Aliás, a ligação vem do outro lado do mundo, mesclando ciência e flexibilização. O Japão ensina ao mundo que o coronavírus não deve ser combatido, mas respeitado e enfrentado. Com 1.500 mortes, uma morte por 100 mil habitantes e grande experiência de outras epidemias, o conhecimento está fazendo a diferença na terra do sol nascente. Os ativos em todo o mundo, a propósito, despencam junto com a economia mundial. Temos que observar quem vai comprar bancos, hotéis, empresas de aviação, redes de televisão e de supermercados com preços deprimidos. É que também já existem hipóteses de que o mundo possa ter sido vítima de uma guerra biológica. Por enquanto, só podemos observar. Recebo o pedido de um amigo delegado de polícia para repetir as imagens de ontem da Praia do Rosa, em Imbituba, no domingo, que ele desconfia que no meio daquela multidão de jovens colados uns aos outros, tinha visto o André do Rap, aquele poderoso do pó que o ministro Marco Aurélio de Mello soltou e que ao invés de ir para casa com uma tornozeleira, sumiu. Pedido feito, pedido aceito. Na tela amarelo. Galerinha, chegando na Praia do Rosa, isolamento social, bombando. Olha isso daqui, meu irmão. Rapaz! Olha, pelo que eu olhei ali, não consegui ver esse André do Rap, não. Mas o André do Rap pode apostar, se for novamente localizado, o que pode acontecer, mas será difícil. O problema, então, será resolvido ali mesmo. A arquiteta catarinense Ana Lucas disse sim ao DJ português Pitty Tazuki. O anúncio do noivado foi feito na última semana no Instagram, após o casal estampar uma matéria exclusiva na revista Caras de Portugal. Exclusivo. O pedido realizado na barragem de Santa Luzia, situado na região centro de Portugal, surpreendeu a também modelo que, em 2017, ocupou o título de Miss Palhoça. Champagne, flores e uma vista de tirar o fôlego, esperavam pela arquiteta, que presenciou 25 drones, formarem um lindo coração no céu europeu. Depois de alguns minutos, um dos equipamentos levou o anel de compromisso até o DJ, que fez o pedido e escutou o tão esperado SIM. O anel de noivado, desenhado pelo joalheiro Hélio Custódio, é o clássico solitário de diamante. A peça também tem oito pedras preciosas, menores nas laterais. Os agora noivos viajam para o Brasil no mês de dezembro. A peça também tem oito pedras. É, bonito, bonito. Uma cena de amor sempre é bem-vinda. A gente sabe disso, viu? E o Floripa Mil Graus nos lembra quase todos os dias. Palhoça não é fraca. E um dos principais pontos turísticos do Brasil, o nosso badalado balneário Camboriú, também bombou no final de semana prolongado com o feriado de ontem. Como mostram essas imagens de drone do nosso Carlos Bortolucci, nas avenidas de carros e calçadão de pedestres, ciclistas e etc. E tal, parecia 31 de dezembro. Poucos lugares vazios, mas os que encheram excederam as regras dos decretos e por cima com o gestionamento de helicópteros, meu! É, realmente, Balneário Camboriú é um espetáculo. Agora, a verdade, né? Ninguém mais tem como segurar o povo. Estão se acostumando. E digo mais, as forças de segurança estão no limite com essa coisa de repressão a aglomerações e eventos. Se for pra coibir, pode apostar que daqui a pouco vai ser à distância. Munição não letal para antidistúrbio. Cuidado. Até amanhã, velho. Tchau. Valeu. Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Tchau.